Casa do Artesão Casa do Artesão servirá como um espaço dedicado para a exposição e venda de produtos artesanais, oferecendo um ponto de venda permanente e visível. Este local permitirá que os artesãos aumentem a visibilidade, alcancem novos clientes e ampliem as vendas, o que contribui diretamente para a economia local. Além disso, a casa funcionará como uma atração turística. A iniciativa é realizada em parceria com a Associação de Empreendedores Colmeia Real de Arthur Nogueira, a Equirã, e representa uma estratégia de fomento à cultura do município, gerando renda e valorizando o trabalho dos artesãos locais. Associação de Empreendedores Colmeia Real de São Paulo, Empreendedores Colmeia Real de São Paulo, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oferta de cursos e oficinas O local permitirá também a realização de oficinas e cursos de capacitação gratuitos, contribuindo para a formação de novos artesãos e garantindo a continuidade dessas práticas no município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto